Vamos falar, olha, o prefeito de São Sebastião concedeu uma entrevista para os nossos colegas aqui na Band News FM e o meu objetivo não é demonizar ninguém, satanizar ninguém. Aliás, nós temos feito uma cobertura, a rádio tem feito uma cobertura muito objetiva, muito técnica, sem qualquer objetivo, sem qualquer intenção de satanizar ninguém, embora haja, sim, evidências de incúria, atenção, deixa eu dizer uma coisa, sem incúria as pessoas não morrem, soterradas, sempre tem, tem, aquelas casas não poderiam estar lá. Então, tem, nós vamos ver, é uma porção. Agora, ele estava concedendo uma entrevista e os meus colegas quiseram saber, a Sheila Magalhães e o Megale, Luiz Megale, quiseram saber, por que é que não tem sirene? Como tem no Rio de Janeiro, mas ninguém estava enfiando a faca da sirene no pescoço dele. Estava perguntando. Por que é que não tem? No Rio de Janeiro, sirenes salvam vidas. Sirenes salvam vidas, SMS, todo mundo hoje tem celular, pobre tem celular. Vai ao SMS, sai, corre, corre. Não tinha, esse esquema não funcionou, não tem sirene. E aí, apenas confrontado com isso, deu esse xilique, quer ver? Solta aí, vai. Sirene? Óbvio que não. Sirene salva vidas? Desde quando? No Rio de Janeiro salvam. No Rio de Janeiro salvou, em Petrópolis salvou. Deixa eu colocar o colega Maria Tereza Cruz, que mora aí em São Sebastião. Você quer respostas ou você quer me criticar? Eu quero respostas. O senhor disse que tudo o que foi dito aqui era mentira, e agora está dizendo que não tem uma única sirene na cidade de São Sebastião. Cadê a mentira, prefeito? A sirene alerta as pessoas que a chuva está chegando, prefeito. Ouça aqui o relato da nossa jornalista, que foi acordada com água nas costas. Muitas vezes. Fui há duas semanas. Então, assim, ah, você quer me entrevistar ou quer... Não, apenas assim, onde sirene salva vidas? O Megalha respondeu. Achei, ele respondeu no Rio. Salva. Ah, você quer me entrevistar? Tem gente que acha que a função da imprensa é só servir de porta-voz. Não pode questionar nada. Agora, o que me chamou atenção na fala do prefeito, e eu acho que deve chamar atenção também do Ministério Público Estadual, aliás, o Ministério Público Estadual está obrigado a atuar. Porque ele falou uma coisa que me pareceu muito grave. Muito grave. Solta a fala dele aí, esse outro trecho. Vai lá. O senhor questione por que que em Maresias, quando eu fui construir 400 unidades habitacionais entre Maresias e Topolândia, empresários de alto padrão foram lá e entraram contra a cidade. Entraram contra o município, denunciaram o município que queria fazer construção de moradia para a população. Eu tenho 400 moradores em área de risco em Maresias, e diversos empresários numa reunião com 500 pessoas, se reuniram contra nós. Prefeito. Nós estamos trabalhando aqui sem parar. Prefeito. Você me veio falar de sirene? Então aí nós temos uma questão. Aliás, nós mandamos... Eu mandei três perguntas para o prefeito e não respondeu, né? Não. Não. Eu mandei três perguntas para o prefeito. O Augusto mandou. Mandou lá em meu nome. Sou eu perguntando para o programa. E as perguntas estão aqui, ó. O senhor diz que empresários se opuseram à construção de 400 moradias populares em Maresias. Quando isso aconteceu? O senhor poderia informar os respectivos nomes daqueles que lideraram o movimento? Por que o senhor não denunciou a pressão? Então eu quero saber o seguinte. O senhor quis construir 400 moradias, admitiu haver só em Maresias 400 pessoas em área de risco, quis construir as casas e os empresários não deixaram? Por quê? Eu falei ontem aqui, os empresários não querem pobre perto, só querem pobre trabalhando na casa deles. Quem são esses empresários? O projeto era bom? Porque também tem isso. O projeto podia ser ruim. Podia não contemplar determinadas coisas, não é? Ah, não. Vou construir 400 casas onde eu sei que vai dar tudo errado. Aí, então, as pessoas se opuseram. Mas do jeito que o senhor está dizendo aí, foi uma pressão de classe, né? Foram os ricos se organizando contra a construção das casas. Não é isso? O senhor deve explicações. E acho que o Ministério Público tem de investigar. Existe uma pressão para que não se construam casas de pobres no litoral norte, para pobres? Até porque o problema vai aparecer. O Minha Casa Minha Vida está, vai ser direcionado, inclusive, para o litoral norte. E quem vai oferecer terreno é a prefeitura. O senhor tem que dizer quem é que está pressionando. Mandei a pergunta. Não respondendo, fica parecendo que o senhor fala por falar. O Tarciso, por sua vez, acha que tem que ter sirene, vai. O governador de São Paulo, Tarciso de Freitas, afirmou que a gestão pretende ampliar a presença dessas sirenes de alerta para quem vive em regiões de risco. Durante uma coletiva no litoral norte, o governador disse que também é preciso orientar a população em casos futuros para não repetir o que ocorreu neste último fim de semana. Vamos ouvi-lo. Vamos instalar o sistema de sirenes, que já existe em alguns outros estados. E não adianta instalar o sistema de sirenes se não tiver capacitação, se não tiver treinamento. A gente vai ter que treinar as pessoas, porque disparou a sirene, a pessoa tem que saber para onde ir, tem que saber qual é o ponto de apoio, tem que ter confiança. Que o suprimento vai chegar naquele ponto de apoio, que o patrimônio dele vai estar protegido, porque a questão humana aqui é muito importante. A pessoa só tem aquele patrimônio, não tem mais nada, ela tem dificuldade de sair daquela casa. Aquela casa é tudo que ela tem, é o que ela conseguiu com sacrifício. Então, ela tem que ser muito treinada para saber que a gente está preservando a vida dela. E tem que ter as voltas de fuga, como se criou agora nas cidades ali onde tem vale e depois a tragédia. Agora, funciona? Funciona. No Rio de Janeiro funciona. Salva vidas. A sirene e o SMS avisando, sai daí. O Valdez Góes, o ministro da Integração Nacional, obviamente também apoiou a sirene.